Esta semana nós temos muitas coisas acontecendo astrologicamente. Finalmente teremos Saturno direto e também Plutão direto. Eu tenho falado que nós fomos premiados esse ano, porque além da tríplice conjunção em Capricórnio, como pano de fundo para tudo isso que está acontecendo, ainda nós tivemos Plutão retrógrado, começou a retrogradação em 26 de abril, Saturno retrógrado começou em 11 de maio, depois veio Júpiter retrógrado e agora nós estamos com Marte retrógrado. Então agora, esta semana dá uma sensação como se fosse o começo da virada, que nós temos falado tanto sobre essa virada para 2021. Não é que 2020 foi tudo de ruim, 2021 vai ser tudo maravilhoso, sem problemas nenhum, não é isso. Porém, nós temos o ingresso agora em dezembro, que vai acontecer a partir de 2021, vai fluir muito mais, de Júpiter, Saturno em Aquário. Então parece que vai sair desta qualidade mais pesada deste ano, né? O Marte também, enquanto retrogradou, retrogradou, está retrogradando um tempão no signo dele, que é um signo bélico, né? Em Ares, falei muito sobre isso no vídeo da semana passada. Então, a boa notícia é que esta semana, tanto Saturno, que está aí há quatro meses e meio, e Plutão, que já está há cinco meses em movimento retrógrado, retomam o seu movimento direto, tá? Então eu vou falar de cada um deles. Nós temos uma lua cheia também esta semana, né? Maravilhosa, como sempre são as luas cheias, né? Temos o ingresso de Mercúrio em Escorpião, temos o ingresso de Vênus em Virgem, enfim, são muitas emoções, tá? Vamos por partes. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Márcia Ferreira. Nós temos aqui o Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, onde nós temos os cursos de Astrologia, com essa base aí, essa visão da psicologia, né? Temos, ao todo, no formato online, já 18 cursos, 15 da formação e 3 de especialização. Venha nos conhecer. Nós temos encontros quinzenais com os alunos. Realmente tem sido muito interessante. Então vamos começar a falar desta semana, ok? Nós começamos a semana com o ingresso de Mercúrio em Escorpião. Agora, já no dia 28 de setembro, tá? Na segunda-feira, já hoje, né? Bem, quando o Mercúrio muda de signo, ele adquire esta roupagem desta nova energia do signo em que ele está adentrando. E esta roupagem dele, agora, é uma roupagem do signo de escorpião. Então nós podemos pensar numa esfera coletiva de maior aprofundamento, de buscas de verdade, né? Uma qualidade, coletivamente falando, mais investigativa, né? O que está por trás desta comunicação, desta fake news, do que talvez um governante tenha falado? Assuntos mais contundentes, né? Na esfera coletiva, a gente querendo ir mais a fundo das questões, né? Quer dizer, não vai adiantar virem com meias verdades, né? Com querer dourar pílula, como a gente fala, que o Mercúrio em escorpião, ele é investigativo, né? Você vem com uma coisa que não querendo falar muito a verdade, ele parece que enxerga o que está por trás, tá? Parece que ele capta, né? As pessoas que nasceram com esse posicionamento, se as pessoas, se as outras pessoas estão mentindo ou não, tá? Então, mas de qualquer maneira, eu não acho que seja tão pesado como foram as questões da semana passada, que eu pontuei muito bem aqui, que ele fez oposição com Marte, quadratura com Plutão, ele participou de um T-square, então realmente as comunicações na semana passada estavam mais complicadas, né? O que você fala já pode parecer uma ameaça para outra pessoa, né? Pode parecer uma imposição. Não, agora é o ingresso, é uma qualidade, é um ingresso no signo de escorpião, ele adquire essa qualidade, mas esta semana, pelo menos, não está com aqueles aspectos tão desafiadores, que levam ao lado pior da expressão do planeta. E aí, finalmente, podemos comemorar, como eu falei, o movimento direto de Saturno, a partir de terça-feira já, né? Dia 28, então é dia 29 de setembro. O que significa isso? Bem, como eu falei, ele está aí há quatro meses e meio, que pode nos dar, nessa esfera coletiva e pessoal também, essa sensação de, como eu já coloquei várias vezes aí no Facebook, no Instagram, sabe aquela imagem de estar empurrando uma pedra morro acima, né? Tem, inclusive, nós temos explicações e deuses, né? Figuras mitológicas a respeito disso. Então, este ano todo, vejam que quatro meses e meio é bastante tempo, né? E como se os assuntos de Saturno, que são o quê? Colocar a estrutura no que a gente faz, o pé no chão, né? Poder estar de acordo com a realidade, trabalhando passo a passo, com paciência, com disciplina, com método, né? Podendo estar de acordo com o que as situações pedem, em termos de atrasos, de demora, mas a gente já coloca isso no projeto. O que você pode fazer, em termos individuais? Observe que casa que Saturno está em seu mapa, tá? Então, esta, neste setor, você pode ter a sensação de um certo destravamento dos assuntos, né? Assim também como a casa que ele rege. Aonde você tem Capricórnio em seu mapa? Aonde você tiver Capricórnio, na cúspide, no começo da casa, você tem, então, a regência de Saturno, você tem que olhar qual casa no seu mapa que ele rege, tá? Então, poderá haver uma maior fluência desses assuntos, com esses significados do setor onde ele se encontra e da casa que ele rege, tá? Então, mais concretização, talvez as coisas começando a se concretizar, né? Então, o que eu falei no começo, no ano que vem, tem esse ingresso de Saturno e Júpiter em Aquário, que a gente começa a pensar numa mudança de qualidade. É como, foi isso que eu quis dizer no começo, é como se a gente estivesse, no começo dessa mudança, com Saturno e Plutão retomando o movimento direto. E a gente vai ficar só com Marte e Netuno retrógrados. Mas do jeito que estava, né, gente? Pode ser que agora a gente já comece a sentir essa fluência de alguns assuntos irem se destravando, tá? Continua a quadratura de Saturno e Marte, aí mais uns dias, no grau mais exato, dia 28, 29 e 30, né? Mais ou menos até quarta-feira, a gente sentindo mais forte, quer dizer, ainda, digamos, o recaldo, né, de toda essa situação, mesmo que Saturno já esteja assumindo seu movimento direto, ainda tem essa quadratura, essa sensação das ações não irem muito em frente, de uma certa dificuldade, como se a gente tivesse que estar finalizando tudo isso, todas essas questões, para depois a gente poder ter a fluência ali, a partir mais do ano que vem, final desse ano, né? Uns desafios, claro, mas não com esse peso tão intenso como foi este ano, tá? Muito bem, então, esta quadratura mais ali se dando esses dias, e aí, também na quarta-feira, nós temos uma conjunção de Lua com Netuno, levando para um lado bem sensível, né? Um lado que talvez alguma coisa nos magoe de uma forma mais intensa do que poderia normalmente, e no dia seguinte, vem a Lua cheia, na quinta-feira, que é sempre maravilhosa, né? Mas, nesta quinta-feira, nós vamos ter a Lua em Ares e o Sol em Libra, fazendo, então, compondo esta Lua cheia. Porém, ela sai dessa conjunção de Netuno e faz uma conjunção com Quirom, que é todo esse arquétipo do curador ferido. Então, nós temos que pensar que podemos, realmente, estar mais sensíveis esses dias, só que com a amplitude de uma Lua cheia. A Lua cheia, ela clareia tudo, ela põe tudo a nu, tudo aparece, né? Tudo vem à tona. Então, até existem estudos que existem uma maior incidência de surtos psicóticos nos hospitais psiquiátricos, nas épocas de Lua cheia, tá? Então, o que nós temos que nos conscientizar? Nós temos um controle, buscarmos ter um controle maior das emoções, não ir para uma coisa tão exacerbada, tão na potencialidade máxima, né? Procurar controlar um pouco, já sabendo que haverá essa tendência de Lua cheia, né? A gente até usa esse simbolismo da Lua cheia quando nós queremos, por exemplo, fazer um evento que não é o caso agora da pandemia, mas que tenha muitas pessoas, coisas que, né, a coisa transborda, né? Uma coisa que tudo tem uma certa exacerbação. E eu falei para vocês há duas semanas atrás que nós tínhamos a Lua nova no grau 25 de Virgem para você observar este ciclo que estava começando e culminando na Lua cheia. Então, observe lá que setor que era, veja se ele está atingindo agora um ápice, aquele projeto que começou segundo o significado da casa, né? Do setor, do mapa. E agora, se não culminar na Lua cheia, pode ser que você tenha que realmente mudar para um outro projeto, que esse não irá mais vingar, porque depois da Lua cheia vem a Lua minguante, né? Que aí a gente já está metabolizando o que aconteceu e o que não aconteceu e partindo para outra, né? Para outras questões, tá? E aí, no sábado, nós temos o ingresso de Vênus em Virgem, no dia 3 de outubro, também trazendo uma nova qualidade, né? Nas nossas expressões afetivas. Teve toda aquela qualidade mais exuberante da Vênus em Leão. Agora, nós partiríamos para uma qualidade de expressão na esfera coletiva um pouco mais reprimida, um pouco mais modesta, mais humilde, sem aparecer tanto, né? Podemos conscientizar, procurar ter menos criticismos nas nossas relações afetivas, porque isso poderá estar um pouco potencializado. Por outro lado, nós podemos organizar e melhorar a nossa esfera afetiva, ter mais discriminação, sabe? Dar uma organizada, peraí, o que eu estou fazendo? O que significa esse relacionamento? Será que não é melhor organizar um pouco essa parte? E a Vênus em Virgem, ela gosta muito de ser útil, de ser prestativa. É a melhor expressão, né? Deste planeta, neste signo. Aonde nós podemos contribuir aí socialmente, coletivamente, numa situação tão difícil como essa que todos estão passando, né? Porque a gente possa não estar exatamente passando por essas dificuldades que a gente não possa ser útil, né? E prestar um serviço aí de utilidade pública para os demais, em qualquer esfera, em qualquer nível. E aí, no domingo, finalizando a nossa semana, então, o Plutão, que é todo aquele peso, né? Do Plutão, o Senhor das Trevas, o que usou a roupagem para ficar invisível, o que atua muito por baixo do pano, né? Então, no dia 4 de outubro, ele retoma aí o movimento direto, né? Que desde 26 de abril são cinco meses. Então, nós também podemos pensar numa melhor expressão, numa maior fluência do nosso poder pessoal, do nosso poder investigativo, da nossa capacidade de transformação, de ir fundo nas questões e buscar regenerações. Nós já estamos com o Mercúrio em Escorpião, que já traz essa qualidade. E agora, o Plutão também, quer dizer, será que a gente deve se contentar com meias-verdades? Com aquele famoso tapar o sol com a peneira? Ou será que a gente quer uma mudança profunda mesmo? Nas questões todas, da vida pessoal e da vida coletiva. Então, vamos fluir com essa qualidade, né? Observe que casa que Plutão se encontra no seu mapa, como esses assuntos possam ter ficado travados aí durante cinco meses, que casa que ele rege, tá? São outros assuntos que também podem ter ficado aí todo esse tempo, meio que a coisa não anda, né? Mais difícil no movimento retrógrado. Então, pode ser agora aproveitar essa. A gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que eu falo pode ser. Tem as tendências arquetípicas e nós temos que conscientizar e fazer a nossa parte. Aí os assuntos possam fluir melhor. Pela casa que ele rege, pela casa em que ele se encontra. Porque existe o lado positivo de Plutão. É claro, gente. Todas as energias, todos os planetas. Nós consideramos na astrologia psicológica como os nossos impulsos psíquicos, né? Podemos utilizá-los da melhor maneira possível. Para isso, nós temos que conhecer primeiro, ir a fundo. Olha aí, o Mercúrio, o Escorpião, o Plutão. Entender profundamente as questões para poder fluir da melhor maneira possível. Como se você vibrasse num diapasão superior daquelas energias. Então, eu vejo essa semana como um começo dessas mudanças que estão ali para o final do ano e começo do ano que vem. Em que estes pesos, vejam tantos meses com tantos planetas retrógrados. Júpiter já está direto. Já falamos sobre isso aqui também, né? Mas agora, Saturno e Plutão ajudando aí a meio a destravar, a tirar um pouco desse peso. E aí, já começam anúncios de vacina aqui e ali. Vamos aguardar, né, gente? Ainda é uma tarefa saturnina, tá? Eles estão em Capricórnio ainda até o final do ano. Então, temos que saber manejar o Cronos, o Senhor do Tempo. Dar tempo ao tempo, esperar que tudo vai passar, porque vai passar. Tô parecendo o disco furado, sempre falando isso. Vai passar. Tá ok? Então, eu vou te convidar para dar uma curtidinha aí no nosso canal. Ativar o sininho para receber as nossas notificações. Nós temos vídeos toda semana sobre o momento atual, semanal. Ou também questões outras da astrologia, esclarecendo dúvidas, aprofundando. Olha lá, o Plutão aí. Aprofundando algum tópico, tá? Sempre trazendo muitas novidades. Nós temos também a página no Facebook. Temos no Instagram também, perfil. E esperamos vocês aqui nos nossos cursos, nas nossas atividades, com mapas, com cursos. E essa integração da astrologia com a psicologia, cada vez eu sou mais apaixonada, eu sou suspeita, mas cada vez eu vejo como tem mais gente... Eu não tô sozinha, como tem mais gente gostando disso, tá? Deste olhar para a astrologia com toda a reverência da técnica astrológica. Uma ótima semana para você, um ótimo início de mês de outubro.